E aí, ó, super liga neutra, ó, você vai pôr duas colherzinhas e aí vai, vai mexer essas duas colherzinhas Tchau, obrigado. Tchau, vai com Deus. Tchau, tchau. Tá bom, vai. Ó, tem um pedaço aqui que tá empedrado, tá vendo aqui, ó? Ah, tá vendo? Ele solta. Mas será que cabe todo esse líquido aí dentro? Não, filho, eu botei duas vezes. Bate um cardinho, tá com a bala com o cardinho. Aí. Tá bom, tá bom. A avó colocou desse seleto aqui, duas colherzinhas. Não, duas não. É uma colherzinha de café bem cheia. Uma colherzinha dessa, bem cheia, assim, ó, daquele produto que eu mostrei pra vocês ali. Isso aqui é aquele esfriou. É aquele... 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 Dois litros de leite com chocolate, com açúcar. Agora tá batendo ali, ó. Deixa eu virar, deixa eu vir aonde eu voltar que fica melhor. Agora, ó, tá batendo. Pra dar o ponto de cremosidade, ó, tá vendo? Bateu um tanto. Aí já tá pondo nessa vasilha que vai pro congelador, ó. Aí, ó. Agora não deixa a gente fazer isso aqui. E agora vai ali no... Por o restinho, ó, pra bater de novo, ó. Vai bater a segunda parte, ó. E depois, essa mistura, pra juntar aqui, aquelas duas lá, ó. E aí vai ficar no congelador. Vai ficar no congelador por três dias? Não. Até ele ficar bem firme. Mas... A gente vai bater com a batedeira. Ah, então aí depois que ele ficar bem firme, vai bater com a batedeira. Aí que põe o outro. Que é esse aqui, ó. Agora ela põe esse, ó. Uma colherzinha desse. Super liga, neutro. Dá certo. E aí depois, quando ficar cremoso, ela vai por esse daqui, ó. Emustabe. Ô, vó, esse emustabe também é uma colherzinha só, ou não? Esse aí é uma colher de sobremesa. Ah, já é um pouco a mais esse. Ah, vou pôr o copo aqui. Uau, você guardando o copo na geladeira? Eita, né? Não fica falando comigo também. Tá ficando doida já. Deixa eu até arrumar aqui já o congelador. Pra gente arrumar um espaço aqui, né, mano. Mas não pode tirar daqui, pô. Oi. Tá pronto, dona Ansi. Deve, deve, deve que eu guardo. Não, 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 não pega. Isso aí que tá chifando. Solta. Solta você. Sá, você não pode ter uma friagem. Solta. Não, tá. Fiaz, eu tô toda ligando, mexendo aqui. Opa. Eu ia fazer esse osso buco que eu tô louca pra comer ele. Mas você já comprou o negócio pra fazer osso buco? Não. O osso buco daí, o que eu preciso ia fazer. Entra, ó. O que é esse buco? Então, é um, é um osso, é uma coisa da perna, assim, do buco. Ah, tá. É um osso assim, depois a gente pode dar lana de carne. E a gente precisa de, então, precisa de, de, como é que chama aquele coisa? Não é salsão, é o outro, como é que é? Salsinha, cebolinha? Não, aquele outro que a gente compra com o cheiro gostoso. Não é salsinha? Não, não, não é salsinha. Ó, meu Deus, eu esqueci o nome. Orégano? Não, não é salsinha. Não, não, não é salsinha. Não, não, não. Não, não sei. Não, não é salsinha. Não, não é salsinha. Não, não é salsinha. Não, não é salsinha. Mas arruma, arruma, arruma um potinho. Potinho é de menos. É, de menos. Vou comprar umas tapoer pra você. Tá, tapoer. Ué, você não, aí ó, esses monte de potinho aqui, ó, potinho, potinho, aí ó. Tudo potinho, tem um monte aí, tá reclamando de boca cheia. É, de boca cheia. Tá reclamando de barriga cheia, não é ninguém. Ah, tá, é, barriga cheia. Barriga cheia, goiaba tem bicho, você já ouviu isso? Já. Então, e por que barriga cheia, goiaba tem bicho? Porque quando, nossa, olha que tão foco que o velho gosta de beber, olha, tão focinho. Porque às vezes você vai comer uma coisa que é gostosa. Só que você tá com o barrigão cheio. Aham. Ah, eu não quero, não, não quero, não. Então aí a gente vai falar, é, barriga cheia, goiaba tem bicho. Porque você não quer, porque você comeu qualquer outra coisa. Ah. Tá com o bucho cheio. Ô, Rona, vai fazer um vídeo aqui, você explicando os ditados populares brasileiros. Ah, vai. Você vai explicar, igual esse. A barriga cheia, goiaba tem bicho. Você vai explicar pro pessoal o porquê. É isso que todo mundo sabe. Ah, não é assim. Às vezes a pessoa nunca ouviu isso na vida. Ah, gente. Aqui tem gente que nunca ouviu muita coisa. Tão aprendendo também. É a laranja baiana. Claro. É a laranja baiana. É a laranja baiana. A chuva, hein? Que vem, chuva. Que vem, é. E só as roupas lá no varão. Que coisa que tá feita lá no fundo. É lá no sol. Não, não tá chovendo? De um lado tá chovendo, do outro lado tá sol. Ixi, Maria. Aí ferrou, hein? Bom. Aqui meu caderno já... Vai tomar banho, senão... Eu já fiz. Daqui a pouco tá aí chovendo e você não tomou banho ainda. É. Eu já fiz, agora é só guardar. Só guardar a receita. Tá bom, então. Vou guardar a receita da vovó aqui. E agora eu não guardo. Tomar banho, né, vó?